O estado já está pensando no futuro e criou um corredor elétrico com eletropostos. Já são mais de 300 quilômetros e 18 estações semi-rápidas de recarga. A eletricidade é a energia mais limpa, mais barata e vai mover os carros do futuro. Ei, completa que a viagem é longa. E aqui em Santa Catarina o futuro já chegou? Ué, mas isso não é o cara do filme? Ligação ali do Tribesco, a Fortaleza e vice-versa. Uma morreba, pensa no morro. Eu estive lá também ontem à tarde acompanhando com o Alexandre Oliveira a situação do acidente. Vamos trazer agora já esse assunto também aqui no Balancheral para te contar a reivindicação da comunidade sobre os acidentes que têm ocorrido nessa rua aí do bairro Fortaleza. Na tela do Balancheral. O acidente na tarde desta quarta-feira aqui na rua Thomas Edison, no bairro Fortaleza, em Blumenau, chamou muito a atenção porque olha só como é que foi parar esse veículo. Na verdade isso aqui é um Kia utilitário que estava carregado aí com uma mercadoria e foi subir aqui nessa rua que dá acesso à região aqui da Francisco Faldic e no meio do caminho o motorista não conseguiu vencer aqui o morro que é bastante ígreme e acabou vindo de ré e não conseguiu ainda segurar o veículo, estava carregado, mas pesado e tombou aqui nessa direção. O acidente trouxe prejuízo aqui para essa comunidade, para esses moradores. Olha só o muro como é que ficou aqui da residência, totalmente destruído, quebrado. Por muita sorte, segundo a guarda de trânsito, ninguém se feriu, a guarda esteve aqui no local atendendo a ocorrência. O motorista conseguiu sair do veículo depois do tombamento, não se machucou e ninguém passava aqui na calçada. Porque olha só, se tivesse alguém passando aqui no momento, poderia ter sido fatal esse acidente. O detalhe é que os moradores aqui da rua Tomas Edson, na Fortaleza, estão reclamando que muitos acidentes têm ocorrido aqui no local. Há placas de sinalização dizendo que é proibido passagem de caminhão, veículos maiores, porém esse carro que ficou aqui envolvido no acidente não se enquadra na categoria de caminhão, é um utilitário, segundo a guarda de trânsito, poderia transitar aqui, mas os moradores querem uma intervenção do poder público, quem sabe só deixar descer aqui no morro, não mais subir, porque há uma rua mais próxima aqui do local que poderia ser utilizada como rota alternativa para a segurança aqui dos moradores. A gente pode perceber, o Banana vai mostrar para a gente aqui, muitos moradores ali, todo mundo aqui na frente, o pessoal está aqui reunido porque há uma comoção aqui da sociedade em relação à segurança aqui da via. Então, um pedido para o poder público para que venha aqui no local, verifique a demanda e quem sabe coloque uma nova mão aqui, só deixe descer, ou alguma outra intervenção. O guarda de reios também foi comentado aqui pelos moradores para instalar no local. Nós conversamos aqui com a comunidade que fala agora aqui na tela da NDTV. Eu estava vindo da garagem para frente, porque eu tinha a roupa estendida aqui no varal, e quando eu cheguei aqui próximo, ele veio já arrastando o freio, corri, quando eu corri, o caminhão já estava tombado em cima, já tinha tombado em cima do cercado do vizinho. Veio, saí desesperado que eu achei que tinha acontecido alguma coisa com a pessoa, né? Corri até no caminhão, mas o menino, graças a Deus, não sofreu nada e conseguiu sair fora do caminhão, mas o susto foi grande. Esse acidente aqui, para nós aqui, é rotineiro, é normal. Como ele é tão íngreme essa rua, nem moto sobe. Chega na metade do caminho, eles vêm de ré e acabam caindo também. A gente precisa tomar uma providência séria, rápida, antes que venha acontecer algum óbito aqui, algum acidente mais grave. Eu acho que quando morrer alguém, eles vão conseguir trancar essa rua, que tem só a descida, não subida, que tem outra rua pelo outro do lado daqui, que é bem fácil para subir e descer. Então é fácil resolver. Agora vocês vejam aqui a situação da minha casa, como é que está? Um caminhão tombado aqui, não é a primeira vez, já deu mais de 10, 15 vezes. Eu esperava que a prefeitura botasse a mão na consciência e viesse aqui, fizesse alguma coisa, uma única, sabe? Uma única, só desce, desce de boa, mas subir, não tem um Uber, não tem um caminhão que vai e não volta de novo. Está difícil, está difícil morar aqui. É muito susto, dá medo, quando chove, é terrível, não sobe ninguém aqui. Para no meio do morro e desce. Daqui a pouco vai acontecer outros acidentes, se não tiver realmente uma intervenção. Em nota, a Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura aqui de Blumenau informou que ano passado, após uma reivindicação isolada, foi proposto à comunidade da rua Thomas Edison a possibilidade de converter, então, a via no sistema binário. Porém, a maioria dos moradores se mostrou contrário à proposta do município. Diante da negativa, a CEPLAN optou em não executar. Vale lembrar que a sinalização viária da via está adequada e precisa ser respeitada. O que poderia ser feito, uma sugestão aí ao poder público, né? Na subida, lá embaixo, no pé do morro, você faz um canteiro. É um canteiro como tem em outras ruas aí de Blumenau também. Eu lembro que na Escola Agrícola tem ali uma rua que você sai ali da Benjamin Constante e vai lá para a Rua Bahia, tem um canteiro que estreita a pista. Aí você não deixa passar veículos maiores, só carros menores. Estreita a pista embaixo. Se for uma ambulância algum dia, vai por cima, não tem problema, né? Sobe ali e desce lá. Então, estreita um pouco mais. Acho que seria um bem-vindo, né? A respeito e para evitar que caminhões veículos maiores, mais pesados, subam ali. O que não dá é para continuar esse risco aí para a comunidade da Rua Thomas Edison, aí no bairro Fortaleza.